Especulações em torno da palavra homem. Mas que coisa é homem que há sob o nome uma geografia? Um ser metafísico, uma fábula sem signo que a desmonte. Como pode o homem sentir-se a si mesmo quando o mundo some? Como vai o homem junto de outro homem sem perder o nome? E não perde o nome e o sal que ele come nada lhe acrescenta nem lhe subtrai da doação do pai? Como se faz um homem? Apenas deitar, copular, à espera de que do abdômen brote a flor do homem? Como se fazer a si mesmo antes de fazer o homem? Fabricar o pai e o pai e outro pai e um pai mais remoto que o primeiro homem? Quanto vale o homem? Menos? Mais que o peso? Hoje mais que ontem? Vale menos velho? Vale menos morto? Menos um que outro? Se o valor do homem é medida de homem? Como morre o homem? Como começa a... Sua morte é fome que a si mesma come? Morre a cada passo? Quando dorme, morre? Quando morre, morre? A morte do homem concemelha a goma que ele masca, ponche que ele sorve, sono que ele brinca, incerto de estar perto, longe? Morre? Sonha o homem? Por que morre o homem? Campeia outra forma de existir sem vida? Fareja outra vida, não já repetida, em doido horizonte? Indaga outro homem? Por que morte e homem andam de mãos dadas e são tão engraçadas as horas do homem? Mas que coisa é homem? Tem medo de morte? Mata-se sem medo? Ou medo é que o mata? Com punhal de prata, laço de gravata, pulo sobre a ponte? Por que vive o homem? Quem o força a isso? Prisioneiro insonte? Como vive o homem, se é certo que vive? Que oculta na fronte? E por que não conta seu todo segredo, mesmo em tom esconso? Por que mente o homem? Mente, mente, mente desesperadamente? Por que não se cala, se a mentira fala em tudo o que sente? Por que chora o homem? Que choro compensa o mal de ser homem? Mas que dor é homem? Homem como pode descobrir que dói? Há alma no homem? E quem pôs na alma algo que a destrói? Como sabe o homem o que é sua alma e o que é a alma anônima? Para que serve o homem? Para estrumar flores? Para tecer contos? Para servir o homem? Para criar Deus? Sabe Deus do homem? E sabe o demônio? Como quer o homem ser destino, fonte? Que milagre é o homem? Que sonho, que sombra! Mas existe o homem? Tchau, tchau. M supuesto. Obrigado.